Música Unindo todos os elos da cadeia bioenergética, mola propulsora do agronegócio brasileiro, com foco na qualificação profissional e no estímulo a inovações tecnológicas que visam o aumento de produtividade e eficiência, a UDOP, União Nacional da Bioenergia, vem se firmando desde 1985 como uma das principais entidades do setor bioenergético brasileiro. Com mais de três décadas e meia de atuação, hoje a entidade conta com dezenas de unidades associadas em mais de dez estados brasileiros e se orgulha de ser a entidade líder na capacitação profissional, já tendo formado mais de 250 mil profissionais desde a sua fundação. A UDOP realiza anualmente dois importantes eventos, o Congresso Nacional da Bioenergia, já em sua 15ª edição, e o Seminário UDOP de Inovações, realizado desde 2018. Os eventos UDOP são reconhecidos como os maiores eventos técnicos do setor, propiciando trocas de experiências e a maior vitrine para novos produtos e sistemas de produção voltados para a cadeia suproenergética. A UDOP se destaca também nas áreas de comunicação, tendo o portal mais visitado do setor e o primeiro canal de WebTV ligado à bioenergia, a TV UDOP. Na representação de suas associadas, a entidade promove uma ampla gama de ações, com destaque, por exemplo, ao programa do PAN, o Plano de Auxílio Mútuo, uma rede integrada que tem prestado importante serviço de cooperação entre as unidades e os entes constituídos. A UDOP ainda é um importante elo entre suas associadas e os poderes públicos. Desde 2021, a entidade realiza o prêmio UDOP Embrapa de Boas Práticas Ambientais, reconhecendo todo o trabalho voltado para a área de sustentabilidade que é realizado por suas associadas. Com a bioenergia, como a energia que nos move, a UDOP vem se firmando e quer alçar voo para a conquista de um mundo melhor, mais sustentável e, acima de tudo, motivo de orgulho para a nossa nação. Somos apaixonados em bioenergia. Somos a UDOP. Energia que inova. E aí Obrigado.